A minha querida atriz Beth Lago está internada novamente numa clínica particular do Rio de Janeiro. Segundo a assessoria de imprensa do hospital, a atriz deu entrada com um quadro de problemas no estômago e também desidratação. Beth Lago, de 57 anos, luta contra um câncer na vesícula há nove meses. A previsão é de que ela receba alta amanhã. A gente fica, claro, na torcida pela recuperação dela.